Oi, eu sou a Niki e no tutorial de hoje vamos aprender esse marcador de página em macramê. Separe todos os materiais e em mãos a obra. Música... Prenda as três linhas dessa forma, dobre a linha ao meio e prenda com nó laçada na argola. Música... Vamos começar a trama. Faremos uma trança simples. Me acompanhe no vídeo. Música... Inscreva-se e ative o sininho para receber todos os conteúdos aqui do canal. Música... Deixe seu like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Música... Escreva suas dúvidas ou sugestões aqui embaixo nos comentários. Música... Fiz 22 centímetros. Música... Agora você pode ser membro do canal. Além de ajudar o canal a crescer, você receberá conteúdos exclusivos somente para membros. Clique aqui embaixo e saiba mais. Música... 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 Espero que tenha gostado. Música... 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 Música...